Esses vídeos que circulam na internet foram feitos pelo Marco Aurélio, que trabalha perto do ponto em que o buraco se abriu. Ele foi o primeiro a chegar no local ao perceber que o asfalto estava cedendo. Ele colocou pneus para alertar os motoristas e assim evitar acidentes. Na hora que o carro passou, o buraco abriu. Aí os povo gritou pra mim, eu desci lá com os pneus e pus pra não ter perigo de correr acidente. Transita muito carro, caminhão, carreta, bitrem aqui, esses trens tem que ser muito reforçados. Segundo ele, o buraco foi aumentando e pouco tempo depois já estava desse tamanho, todo oco por baixo. Eu pensei que era um buraco pequenininho, mas na hora que eu cheguei perto, olhei lá o tamanho da loca, cabia uns dois carros e três motos mais ou menos, que é grande o buraco. De acordo com o secretário de obras, meio ambiente e serviços urbanos de Anápolis, a cratera foi causada pelo rompimento de uma tubulação da rede de água pluvial. Nós temos aqui uma galeria de água pluvial, já bem antiga, né? Então ela não suportou o volume das últimas chuvas, não só desse ano, mas ao longo do tempo isso acontece com galerias mais antigas. Então nessas últimas chuvas de agora, o nosso posto de visita, o PV, ele não suportou e com isso fez com que a galeria de água pluvial, ela rodasse e gerasse esse transtorno. A avenida Amazilho Lino é uma importante via de ligação entre o centro da cidade ao bairro Jundiaí. A via está interditada nesse ponto aqui na região central, inclusive a prefeitura colocou sinalização. E os motoristas que forem acessar o centro ou o bairro Jundiaí precisam pegar rotas alternativas. Os servidores e máquinas da prefeitura de Anápolis já estão neste trecho desde a tarde desta segunda-feira. As obras de reconstrução da tubulação da água pluvial e a liberação do trânsito podem sofrer atrasos por causa das chuvas previstas para essa semana. Nós estamos contando muito com o tempo, né? Há previsão de chuva para hoje à tarde. Então as nossas equipes estão aqui aceleradas, procurando adiantar o máximo possível. Se tivermos chuvas, chuvas extensas agora no período da tarde, nós precisamos paralisar o serviço. Porém, se for uma chuva fina, amena, a gente consegue acelerar.